Buenas a todos, eu sou o professor Guilherme Kublinski e hoje vamos falar sobre muros. Lá em cima, em janela, vamos configurar a unidade de medida. Informações do modelo. Estou em unidades, decimal, metros. Beleza, posso fechar. Acionando a vista superior, a vista do alto, eu vou reproduzir um terreno de 10 metros por 10 metros. Eu posso acionar aqui um retângulo, clicando em qualquer ponto, indico o sentido e digito 10,10 e dou um ENTER. Vou colocar aqui alguns muros com diferença de alturas. Eu posso acionar a equidistância, clicando na superfície e indicando para fora, vou colocar uma espessura de 20 centímetros, 0,2, ENTER. Nesse espaço interno, teremos uma área de 3 metros, digita 3, ENTER. Veja que eu acionei a trena a partir daquele quadradinho, indico o sentido, 3, ENTER. Essa área será plana, depois o terreno vai subir até esta outra ponta. Com uma linha, eu vou reproduzir uma linha dessa interseção até esta outra interseção. Perfeito. Com a borrachinha, eu posso apagar a linha guia. Vamos criar componentes. Eu vou deixar este muro aqui da frente um pouco maior do que este na lateral e depois este outro maior. Então, vou dividir com linhas. Veja só. Com linhas, extremidade até aresta e depois extremidade até aresta. Criando os componentes, terei esta área. Veja que eu selecionei uma vez. Vou segurar o CTRL e seleciono esta outra área. Opa, peguei errado aqui. Esta outra área. Esta área da frente. E a da lateral também. Sempre começando pelos de fora. Sempre pelos muros. Selecionei todos os muros. Com o botão direito do mouse, eu posso criar um componente. Muros. Substituir a seleção para o componente que está ativo. Criar. Agora, a parte interna é o terreno. Eu posso selecionar esta área, segurar o CTRL e selecionar esta outra área também com o botão direito do mouse Criar Componente. Terreno. Substituir estabilitado. Criar. E agora, eu entro no componente dos muros. Clicando duas vezes, entrei. Perceba que eu vou aplicar um Push Pull. Digamos que este muro, no total, terá 3 metros de altura. Aqui seria um nível zero do terreno e depois vai subir até, no total, 1 metro lá em cima. Observe. Eu vou acionar o Empurrar Puxar. Clicando na superfície, eu estou dentro do componente do muro, não é? Quando eu dou um clique, perceba que se você apenas usa o Empurrar Puxar, ele vai criar um vazado aqui embaixo. Perceberam? É importante que, neste caso, você clique no CTRL. Um clique no CTRL, ele vai puxar e empurrar, deixando a face de baixo completa. Eu vou dar um valor de 3 e vou dar um Enter. Observe aqui. Olha lá. Ficou preenchida esta face. A mesma coisa nesta outra área, o Empurrar Puxar. Para cima, digito 2 metros. 2, Enter. Aqui também 2 metros. Dou um clique. Indico para cima. 2, Enter. Este muro eu vou deixar um pouco maior. Vou colocar 2,5. 2,5. Enter. Sempre com o CTRL habilitado na hora de fazer o Empurrar Puxar. Aparece esse maisinho, né? No símbolo do Empurrar Puxar. Essas linhas você pode apagar com a borracha. Borrachinha. Apaguei. Apaguei. Perfeito. Essas também. Tudo ótimo. Saiu do componente. E agora, inclinação do terreno. Eu vou entrar no componente do terreno. Esta área eu vou usar um Empurrar Puxar. E não preciso clicar no CTRL. Eu vou deixar vazado a parte de baixo mesmo. Olha só. Clico no Empurrar Puxar. Indico para cima. Vou estar no valor de 1 metro. 1, Enter. Para criar uma rampa. Veja que aqui ficou vazado. Para criar uma rampa, eu posso simplesmente selecionar esta linha. Acionar o mover. Vou clicar em uma extremidade. Então, clico e solto o mouse. Indico o sentido e encontro a outra extremidade. Clico e solto o mouse. Perfeito. Temos esta área. Posso clicar fora. Sair do componente. Você pode ajustar este muro. Criando aqui uma linha. Para isso, você pode clicar duas vezes. Entrar no muro com uma linha. Desta extremidade. Até esta outra extremidade. E o Empurrar Puxar. Desta superfície até finalizar. A mesma coisa aqui. Em Empurrar Puxar. Clico. E finalizo. Voltou a apagar. Eu entrei no componente e apagar esta linha. Aqui fora. Aqui eu já apaguei. Vou apagar esta linha também. E esta aqui também. Vamos só finalizar colocando as texturas. Em materiais. Eu vou procurar aqui. Paisagismo. Temos aqui alguns materiais que podem ser úteis. Principalmente para o terreno. E também. Tijolo e revestimentos. Vou colocar aqui para esta área. Do muro. Eu vou escolher um. Escolher este tijolo azul. E vou aplicar. Veja que eu estou dentro do componente do muro. E vou aplicando nas superfícies. Para aplicar de uma vez só. Você pode ir com o select. Com o selecionar. Clicando três vezes. Selecionou todas as superfícies. Selecionou o material. E aplica. Ele vai aplicar em todas as superfícies. Aqui embaixo. Tinha uma superfície cinza. Não é? É só aplicar aqui embaixo. Vai funcionar. Se necessário. Neste caso nem aparece. Eu posso sair do componente. E aqui. Na parte do terreno. Clico duas vezes. Entrei. Clico três vezes. Seleciono todas as superfícies. E lá. Paisagismo. Eu vou selecionar. A grama verde. E aplico. Perfeito. Posso. Sair do componente. Está tudo certo. É isso aí. Muito obrigado. E até a próxima.